E aí galera, começando mais um dia de foto aí na trip da canastra da FUN. Fala pra gente, Wesley, o que vai rolar hoje? E aí galera, hoje a gente vai conhecer a Cachoeira da Chinela, igrejinha do Cerro Azul, onde gravaram o 97º Guardião. Hoje a gente vai pra prainha de São Francisco, Almoço e São José do Barreiro, parte baixa da casca d'ântara. Vamos pra Babilônia e conhecer o Cerro Branco. E hoje é um dia cheio de foto. Fala aí galera! Pessoal, acompanha a gente no... Ixi, a gente já tá no YouTube, mano! Essa é a primeira foto do dia, a primeira Cachoeira, dá uma olhada. Coisa linda! Olha o resultado! Pode ser mais um dia incrível na cara. É a Serra da Canastra, né, que a gente veio fotografar. Olha ela aí, ó, lindona! Prainha do São Francisco. Final da tarde chegamos na Cachoeira Cascadanta. 186 metros. Vamos começar a foto agora. Dá uma olhada então. Serra da Canastra, surpreendente! Tchau! 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 Tchau!